... poucos casos de pessoal, que não são de medicamento. E lembrando também que são só 30 gramas por dia. Exato, já tem todas essas ações. E lembrando que quanto mais cacau, melhor. Tem mais dúvida do nosso histórico? Em qual, como você é da cliente, a gleeca, o programa está doce. Sim, está mesmo.